Essa questão, ela cobra a oração substantiva mais cobrada nas provas de concursos. Você sabe qual é ela? Isso, a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa é a resposta da nossa questão. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta é a mais cobrada das orações substantivas. E como é que eu vou saber, professor, que ela é objetiva direta? Ela segue um padrão. Que padrão é esse? Primeiro, você encontra o sujeito. Qual é o sujeito de declarei? É eu, eu declarei. Eu é o sujeito de declarei. Aí eu vou pegar o verbo, declarei, faço a pergunta o que a ele, e a resposta será a oração introduzida pelo que e se. Essa oração será a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, primeiro sujeito, sujeito é eu. Segundo passo, vou perguntar o que? A resposta, que é o terceiro item, é a objetiva direta. Então, vamos ver como é que funciona? Sujeito é eu. Eu declarei. Eu declarei, declarei o que? Que estava ocupado. Isso que é o que? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, isso que é o padrão da objetiva direta. Ela é a mais cobrada. E se ela é a mais cobrada em concurso, é assim que vocês vão resolver. Pode ter certeza que todas, 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 toda vez que a oração for objetiva direta, vocês conseguem responder assim. Achar o sujeito primeiro, perguntar o que? Ao verbo, a resposta é a oração. Mais uma dica. Esse verbo aqui, ele é um verbo chamado de declarativo. É um verbo declarativo. Que verbo declarativo é esse, professor? Ele vai declarar algo. Aí existem vários verbos declarativos. Por exemplo, falar, afirmar, ponderar, argumentar, citar, falar, certo? Afirmar, beleza? Então, nós temos aqui, letra A, a resposta objetiva direta.